Com a Cricut Maker através do Design Space, você pode escolher qualquer imagem que você achar na internet e transformá-la num arquivo de impressão e recorte. É muito fácil, vamos ver lá no software como isso funciona. Após você selecionar a sua imagem e salvar no seu computador, vá até a opção Upload, procure o arquivo na pasta onde você salvou e agora você vai ser guiado através do Design Space para fazer o processo do que a gente chama de rastreamento. Existem três opções, simples, moderado ou complexo. Eu vou escolher o complexo para que eu possa ter mais detalhes. Aqui eu vou retirar as partes que eu não quero, que eu não vou usar. O fundo e essas partes brancas, eu vou querer que elas sejam recortadas. Só ir clicando nas partes brancas. E agora nessa tela eu tenho duas opções. Salvar como uma imagem de Print Cut ou salvar como uma imagem de corte simples. Eu vou aqui optar como salvar para Print Cut, que é o termo correto. E aqui você coloca o nome que você quiser, só para depois ficar mais fácil de achar. Agora a sua imagem já está aqui na sua biblioteca. Se você clicar aqui, você pode ver os detalhes. Clico aqui em inserir. E eu posso fazer algumas outras alterações se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso ir direto para a tela de impressão e recorte. Veja que aqui nos atributos de layer eu já tenho o sinal da impressora. E essa aqui é a tela. Esse quadrado, esse retângulo, na verdade, preto que você vê em volta da imagem, são as marcas de registro. O sensor da máquina vai achar essas marcas e vai fazer o recorte. A partir dessa tela, eu mando esse arquivo para a minha impressora, através dessa opção. No caso aqui, eu já tenho a minha imagem impressa. Então, eu vou escolher aqui, que eu já imprimi. E aí, segue como o corte normal. Nós vamos escolher o tipo de material. Vamos conferir se está tudo correto. Vamos usar a lâmina Fine Point Blade. E pedir para a máquina fazer a leitura das marcas de registro cortar a nossa imagem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Durante esse processo o software cria uma sangria automática Tudo isso para que o corte fique perfeito sem nenhum pedacinho branco aparecendo Legenda Adriana Zanotto